Fala galerinha do canal, meu Leão do Psy e Cláudio Rodrigues aqui para mais um vídeo hoje é o dia do jogo Santos e Fortaleza Fortaleza buscando mais 3 pontos para chegar ali nos 55 pontos e na minha visão já garante pelo menos uma pré-libertadores eu acredito chegando aos 55 pontos, o Fortaleza já garante uma pré-libertadores deixa bem encaminhado também para a fase de grupos então essa vitória é importantíssima, ainda mais que temos o retorno aí provavelmente do Lucas Crispim, o Ederson bem então é importante o Fortaleza vencer esse jogo contra o Santos tem totais condições de vencer o Santos e o Fortaleza já tem garantido uma participação em uma competição internacional mesmo que seja sul-americano ou a Libertadores o time já vem se planejando e fazendo as sondagens aí, inclusive internacionais isso mesmo, além de ter provavelmente em 2022 o retorno do Quinteiro que está em pré-libertadores, o Depietre e o Ângelo Henriques o Fortaleza também já tem pré-contrato aí com o Lundo Zé e agora a especulação do Alain Franco o equatoriano Alain Franco jogador do Atlético Mineiro isso mesmo, ele também já foi campeão em 2019 pela Sul-Americana pelo Independente Del Valle então é um atleta que o Voivoda conhece também tem presença na seleção equatoriana então foi a própria imprensa equatoriana que divulgou aí essa possibilidade que o Alain Franco venha jogar no Fortaleza então uma das coisas que temos visto que o Fortaleza tem buscado no mercado internacional é exatamente a experiência internacional com jogadores que já atuaram em torneios da Comebol isso é muito importante porque o Fortaleza vai ter, na minha opinião um ótimo ano em 2022, tá ok? muito bom, você vai ver aí a entrevista na TV Leão com o nosso zagueirão Marcelo Benevenuto que também já está sendo tratado aí sobre a possibilidade aí do Fortaleza comprar o passe do Benevenuto isso é muito importante aí viu zagueirão tem você aí na nossa equipe, tá ok? então vamos para cima do Santos hoje às 19 horas e se Deus quiser vamos trazer a vitória, tá ok? quer adquirir produtos? link na descrição se quiser também deixa aí o teu like deixa a tua curtida e vai aí ativando o sininho para receber mais notificações do nosso canal, tá ok? um abraço entrevista coletiva com o zagueiro Marcelo Benevenuto Bene, obrigado por virar a coletiva para a gente começar o Guilherme de Andrade do portal Esportes News Mundo o Chades Gaspar da Expresso FM o Robson Cardoso da Web Rádio Raiz do Repórter e o Breno Rebouças eles falam que o Fortaleza está aí nessa reta final de Série A buscando essa vaga na Libertadores na fase de grupo da Libertadores do ano que vem mas eles querem saber qual a sua posição para 2022 como é que está aí o futuro do Marcelo Benevenuto para a temporada de 2022 se você vai estar aqui no Fortaleza em 2022 então meu foco primeiro é ajudar o Fortaleza a chegar nessa classificação inédita que é a Libertadores e esperar esse campeonato brasileiro acabar cumprindo o nosso objetivo que é a Libertadores e conversar já venho conversando já com o Fortaleza para quando acabar esse brasileiro a gente dá um 100% para matar essa charada se eu fico ou não fico e vale saltar também deixei bem claro que meu desejo é permanecer aqui no Fortaleza O Miguel Júnior da Rádio Pouso CBN CBN Cagiri Benevenuto você tem 4 gols na Série A com a volta do Crispim que está recuperado de lesão e das fortes jogadas desse canteio teremos perspectivas de mais gols do Benevenuto no Brasileirão? Sim, espero mas é o que eu costumo brincar com o Crispim que ele está sendo meu garçom nessa temporada e é sempre bom contar com todos os jogadores espero que caso ele esteja no decorrer do jogo caso começar que você vai ficar na mão do Voivodo espero que ele mande mais uma assistência para o Preto ali O Aluísio Lima da Rádio Assunção Benevenuto agora é reta final de competição o que vocês jogadores e comissão projetam para esses últimos jogos? Claro nosso foco como todos sabem é buscar essa vaga na Libertadores que vai ser muito bom para o clube não só para o clube mas para a gente jogador também e voltar voltar não que a gente já jogou no jogo passado voltar a ter uma sequência de vitória que isso vai ser importante para a nossa classificação O Wesley Rodrigues da Rádio Pitagori Benevenuto amanhã mais um jogo decisivo para o Fortaleza rumo à fase de grupos da Libertadores na sua opinião qual o adversário mais complicado de se jogar o time que está na parte de cima da tabela ou aquele que luta para não cair? Cara acho que não tem um parâmetro de adversário não acho que o campeonato brasileiro é muito disputado não é à toa que é um dos mais difíceis mundialmente e todo adversário que a gente enfrentar o nível de dificuldade vai ser elevado e a gente tem que entrar com faca nos dentes para poder buscar o resultado positivo A Priscila Moreira do Razão Triculú Benevenuto a temporada de 2021 tem sido claramente especial para você com ótimas exibições como você explica esse ano e como você prevê 2022 valeu, valeu Então quando eu cheguei aqui eu vi a organização do clube a diretoria que sempre ressalta que é diretoria porque os caras eles são 100% verdadeiros com os jogadores e isso faz a diferença para a gente no dia a dia de treino de jogos eu fiquei muito feliz por essa organização que eles têm aqui isso faz com que a gente tenha mais gana para trabalhar mais gana para chegar no dia dia a dia de trabalho dar o nosso melhor sabe e acredito que isso tem sido fundamental na minha chegada aqui no Fortaleza foi a organização do clube as pessoas sendo gente boa e sendo verdadeiro um coto aqui dentro do clube o Anderson Azevedo do futebolês Benevenuto o Santos vem de derrota no clássico e com certeza vai querer se recuperar em cima do Fortaleza como vocês se preparam para esse jogo que vale tanto para um quanto para o outro a gente vem se preparando desde o começo do brasileiro a gente tem que fazer tudo que a gente vem fazendo no decorrer do brasileiro e é chegar lá botar tudo que a gente trabalha durante a semana em prática e buscar o resultado positivo o Ronald Pinheiro da Rádio Santana FM Benevenuto na reta final da Série A e a luta para se manter na zona de classificação da Libertadores tão sonhada pela torcida como é jogar contra a pressão na Vila contra o Santos e trazer mais um bom resultado a pressão a gente vive todo dia acho que a pressão vai existir só pelo lado deles que a gente vai para jogar leve para buscar o resultado positivo eu nunca pelo menos eu nunca levo quando a gente joga fora uma pressão do torcedor acho que é um espetáculo a gente vê a torcida no estádio cheio dos torcedores e apoiando o time adversário ou quando é na nossa casa apoiando a gente acho que isso faz parte do espetáculo dá mais um grauzinho de emoção para o jogo para a gente finalizar a Fernanda Benevides do Fortaleza Eterno Amor Marcelo qual foi a sensação de vencer novamente no Castelão depois de uma partida tão emocionante com festa e apoio da torcida qual o impacto dessa vitória no último jogo depois de um retrospecto de 5 jogos com resultados ruins você acredita que o time retomou a confiança e pode sair da Vila do Belmigo com os 3 pontos Cara, na verdade a gente nunca nunca perdeu a confiança não acho que toda a equipe vai oscilar como a gente oscilou nesses 5 jogos e a gente não fez nada de diferente do que a gente vinha fazendo e a gente entrou no a gente viu também o apoio da nossa torcida nesse momento de dificuldade que foi muito importante para a gente e viu que está todo mundo remando para o mesmo lado isso fez a diferença no jogo contra o Palmeiras que a gente viesse com essa ter êxito na partida contra o Palmeiras foi a vitória Obrigado Benito Renuto Valeu, valeu e aí